Zilu Camargo se confirma no BBB22 e internautas vai à loucura, já tem minha torcida. Há semanas, os admiradores do Big Brother Brasil estão muito ansiosos sobre quais participantes ficarão confinados na casa mais comentada do país. Muitas ideias foram apresentadas a respeito deste assunto. Um dos maiores destaques do reality show da Globo, Boninho, ainda é um mistério, deixando os internautas angustiados. Esta semana, a Socialites e Lu Godoy brincou com o tema em seu perfil no Instagram, na rede social, onde a ex-companheira de Zezé de Camargo soma com mais de 2 milhões de seguidores, que por sinal são muito ativos. Ela compartilhou uma foto na qual aparecia, como se tivesse sido confirmada para o camarote do Big Brother 22. É verdade esse bilhete? Viu arroba de bomboninho? Quem serão os participantes do hashtag BBB esse ano? Arrisquem-se nos palpites, declarou a influenciadora, que é mãe da cantora Vanessa Camargo, na postagem. Mas é claro que o post da empresária não passou de um trollagem com os seguidores, que ficaram em êxtase ao ver aquele anúncio feito por ela. Algumas celebridades publicaram comentários no post atual de Zilu, como Camila Camargo, ela expressou. O senhor é realmente chocante, rá 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 rá. Eu quase tenho algo aqui, rá rá rá. Vários internautas anônimos logo se declararam para a socialista, declarando que iriam torcer por ela, caso a notícia fosse verídica. Se ela for, já tem minha torcida, fala uma fã. Vale destacar que a próxima edição do Big Brother Brasil já tem data de estreia. De acordo com a emissora Globo, o reality vai ao ar no próximo dia 17 de janeiro. A empresária Zilu Godoy se tornou uma pessoa muito querida do público, logo após a separação com o sertanejo Zezé de Camargo. Pois foi uma separação polêmica, em que Zilu foi muito humilhada e sofreu bastante devido ao divórcio. Hoje ela mora fora do Brasil e está refazendo sua nova vida. Atualmente ela está namorando, e parece que a socialista está muito bem e feliz. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Beckerhal e até mais.